Se você teve contato com algum caso positivo infectado pelo vírus Sars-CoV-2, Covid-19, você deve ficar atento aos sinais e sintomas respiratórios nos próximos 10 dias. É recomendável também uma coleta de exame a partir do quinto dia após o contato, para você saber se você foi realmente contaminado pelo vírus. É muito importante também você avisar as pessoas que você teve contato com um caso positivo. E também ficar em isolamento nos próximos 10 dias, porque esse período é que você pode também contaminar outras pessoas. Você deve fazer o teste para Covid a partir do terceiro dia do início dos sintomas. Lembrar que coriza, tosse, dor de garganta são sintomas leves e você deve procurar o seu médico para fazer o adequado diagnóstico e tratamento. E aí